Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu comprei esse lançamento do Boticário, até fiz um videozinho dos lançamentos que eu comprei, não sei se vai antes ou depois desse vídeo, tá? Que são os protetores solares faciais. Eu peguei o FPS 70, tá? O anti-oleosidade e o anti-sinais de envelhecimento, tá? Não testei ainda, vou fazer uma primeira impressão aqui pra vocês, só pra gente ver a textura, tá? Vou começar aqui pelo anti-oleosidade. Ele diz aqui, textura fluida aquosa para todos os tons de pele, controle de oleosidade ao longo do dia, não obstruir os poros e toque seco. Ele vem 40 ml, UVB mais UVA mais anti-ox, né? Que é o antioxidante, acho que é isso, né? Proteção solar facial diária e proteção muito alta. E a embalagem, gente, é bem fofinha, ó. Ela é branca com amarelinha, uma bisnaguinha. Eu gosto assim, porque você consegue usar até o final. Você vai apertando, você corta e a embalagem também é mais maleável, assim. Não é aquela embalagem dura, então dá pra gente cortar, aproveitar tudo. Eu já penso isso. Me lembrou um pouco aquela embalagem em toque seco do Nivea, né? Que também ele, assim, de bisnaguinha, ó. Eu vou passar de um lado, passar aqui do direito o anti-oleosidade, só pra gente ver textura. Primeiro vamos ver textura. Vou passar primeiro aqui na mão pra gente ver a textura. Ó, é bem grossinha, branquinha. E vamos passar aqui, né? Vamos passar aqui desse lado. Pra gente... Eu não tô com um creme com nada, tá? Tô com um blushzinho, só pra gravar, pra não ver aquela cara de... Ó, ele espalha super bem, gente. Ah, é bem perfumadinho, mas não é aquele perfumado que enjoe, tá? É um cheirinho bem gostoso. Não vi aquele cheiro tanto de protetor solar, né? Mas eu gostei. Olha! Ele tá ainda com um pouquinho de brilho, tá? Ó. Vamos ver aqui. Vamos esperar um pouquinho pra secar, né? Olha, ele ainda tá um pouquinho peguento aqui, ó. Tá? Aqui ele tá um pouquinho mais brilhoso que eu tô com iluminador, tá, gente? Vamos testar por aqui, ó. Vou até passar um pouquinho aqui na testa, que aqui na testa não tem... Gente, ele rende muito, viu? Já gostei disso. Pra gente ver direitinho aqui. Então, com um leve brilhinho, mas pouca coisa. Ah, gente, eu amei o cheirinho. Muito, muito bom. Bom, de primeiras impressões, o cheiro ganhou meu coração. Agora vamos falar sobre o anti-idade, né? FPS 70 também, tá? Os dois são FPS 70, UVB, mais UVA, mais anti-ox. Protetor solar facial, diário, proteção muito alta. Anticinais de envelhecimento, textura fluida aquosa para todos os tons de pele. Reduz a aparência de linhas de expressão, preserva o colágeno, toque seco. Os dois falam que são toques secos, tá? Existente água e suor diminuem sinais visíveis de envelhecimento. Mantenha a firmeza da pele, não deixa resíduo branco na pele. Fragrância suave. O anti-oleosidade também, ele diz, né? Que ele não deixa marca. Resistente ao suor também. Ah, é vegano dermatologicamente testado, tá, gente? Os dois, tá bom? Dá pra vocês verem aqui, ó. Então, vamos testar aqui o anti-sinais. Ele é aquoso mesmo, né? Bem, ainda fica um pouquinho, gente. Eu gostei que ele rende bem. Vou colocar aqui a mesma bisnaguinha, tá? Ele não é tão mole, nem tão grossinho. Vou passar um pouquinho aqui. Bichinho é carinho, né, gente? Eu peguei na promoção, não lembro o valor. Acho que foi... Acho que um é 50, a outra é 40, gente. Não vou me lembrar agora, tá? Passar aqui. Passar na testa, né? Que na testa eu não tô com iluminador. Aqui eu já tô com um pouquinho. Nossa, gente. O mesmo cheirinho, tá? Vou passar um pouquinho. Acho que esse daqui, acho que eu vou precisar passar um pouquinho mais. Que eu acho que outro pus mais mesmo, né? É que assim, né, gente? Como é um produto transparente, translúcido, né? Ele some, vai ser meio difícil vocês verem. Mas eu achei que o anti-sinais ficou... Ficou... Eu acredito que o anti-oleosidade, ele era pra ficar um pouquinho mais no toque seco. Mas ele tá um pouquinho meio perguentinho. O anti-sinais também ficou. Eu achei que assim, de textura... Assim, primeiras impressões. Eu tô aqui cinco minutos gravando, tô passando agora. Eu senti que ambos ficaram meio pegajosinho. Deixa eu aproximar aqui, ó. Tá vendo? E vamos ver aqui na testa. Eu achei... Não sei se é a impressão, por causa da iluminação, Que o lado... Do... Do... Do anti-idade ficou menos... Ficou mais opaco. Ou não. Olha. Vou dar meu feedback aqui de primeiras... Primeiras intenções, não é? Primeiras impressões. Aqui, os dois ficaram meio assim... Pegajosinho. Tá pouca coisa. Minha pele é uma pele normal, a seca, tá? E... Mas eu achei que ser anti-oleosidade, toque seco, ele ia ficar mais... Tipo, aquele... Aquele protetor mais esturricado. Não, ele ficou com a mesma assim... Consistência... Em relação a... A secagem, eu achei que os dois estão iguais aqui, tá vendo? Mesmo... Qualquer um dos dois, assim... De primeiras impressões, eu vou sentir uma necessidade... De passar um pozinho selador. Mas se você não quiser passar, gente... Indiferente. Mas eu acredito que pra quem tiver a pele muito, muito oleosa... Vai sentir uma necessidade, sim... De usar um pozinho. Pode ser que ele vá secando, né, gente? Depois eu vou fazer uma resenha mais completa. Vou deixar ele aqui no rosto, né? Daqui a pouco... Já vou aproveitar que daqui a pouquinho eu vou sair. E depois eu vou ver a durabilidade, né? Se ele sai com suor, enfim... Mas, assim... Pra mim, a aparência tá igual aqui. Tá um pouquinho com... Agora parece que a... O... O anti-idade tá um pouquinho mais brilhante. Não sei se dá pra vocês verem. Vou aproximar aqui, ó. Ó. Anti-oleosidade e anti-idade. O que vocês acharam? Ó. Aqui no rosto eles ficaram a mesma coisa. Mas, gente... Vou testar com mais calma, enfim... Já comentem aqui que agora chegou a hora da fofoca. Vocês já adquiriram, já compraram o hidratão... O protetor solar do Boticário. Enfim, eu falei que era Boticário, gente? Eu acho que eu... Não, falei, né? Do Boticário, né? Boti-san. É Boti-san, tá, Dani? É Boti-san aqua fluido. Assim... Pela textura provavelmente não esfarela, tá? Porque tem os protetores solares anti-oleosidade... Que eles são bem esturricados. E se você passar muito, eles esfarelam. De primeiras impressões eu gostei. Mas aí eu vou fazer um vídeo contando mais sobre eles, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coraçãozinho. Então, vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL